Gente, eu vou mandar um recado aqui no canal, para que depois não digam que eu sou ignorante. Porque tudo eu aviso antes, e não, eu não sou maleável, não sou moldável. Vocês não conseguem me amansar. Não, não tentem, não vai dar certo. Eu tenho uma porrada de drone para testar aqui. Hoje o dia está com alerta de tempestade, e os aplicativos todos estão acusando possibilidade de ventania forte, vendaval, alguma coisa do tipo. Olha, eu tenho cinco avatar para testar. São 15 testes de voo diferentes. Então, qualquer dono de avatar, a única coisa que eu tenho que fazer é esperar. Porque senão eu vou parar o serviço, vou interromper trabalho, vou botar o seu telefone de contato aqui, para todo mundo que for prejudicado, ligar para você para reclamar. São cinco avatar, são três FIMI X8 SE, um, dois, três, quatro FIMI X8 Mini, um C-Fly F2, um C-Fly 2 Pro. Esses drones todos eu vou começar a testar hoje. Porque se eu ver que as ventanias vão ficar mais fortes, não vai rolar teste de voo, não. Vai ter que esperar, é só esperar. Esse avatar que eu vou começar os testes, é o primeiro dos cinco. Vou começar os testes. Se eu interromper o serviço, vim cá e ter que xingar, vocês já sabem que é dono de drone, pau no cu, que foi lá... PÁ! Eu estou vendo você testar um drone. Eu gostaria de saber se o meu... Aí eu vou vim cá e colocar um vídeo assim. Serviço interrompido, segunda-feira. Motivo cutucão. E aí, eu vou parar hoje também. Vou parar de testar todos os drones e volto na terça-feira para testar. Então, velho, a única coisa que você tem que fazer, vai tomar uma cerveja, vai caçar uma zona, uma puta, qualquer coisa. Menos me estressar. Hoje é um dia, domingo, eu estou aqui arrumando casa, enquanto estou testando drones, porque não deu tempo de testar durante a semana. Esse daqui, por exemplo, é do... Ah, o cara se chama Victor, de Uberlândia. Chegou aqui com um problema da hora, eu tive que refazer o cabo PTZ dele todo. Com cera quente e um processo que eu faço de microaglutinação atômica. É o nome correto. Microaglutinação atômica. Nesse sentido, eu tenho que fazer com que os átomos do metal que forma cada um dos fios não fiquem assim. Em condições de transmitir energia, mas ruim. Ele tinha que ficar assim. Esse drone tinha um monte de linhas estranhas. Ah lá, ele já está aqui, né? Ah, não. Eu esbarrei aqui, liguei alguma coisa. É o controle. Está vendo, velho? Quando você mandar um drone só desbarrar na caixa, o controle ligou. Mas então, donos de drone, a missão de vocês é ir pescar. Não ficar aqui em cima do vídeo. É o meu! É o meu! Eu vou parar o serviço imediatamente. O recado está dado. Quer o drone funcionando? Espera eu terminar. Tchau, tchau. 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 Obrigado.